Uma cena que já se repete e segundo os moradores é quase que semanalmente esse tipo de acidente por aqui. Na manhã desta quinta-feira, o motorista desse Fiat Uno teria sido o responsável por essa tragédia. O acidente aconteceu aqui no cruzamento das ruas João Cabral com a rua Piauí. Esse Ford Car vinha na rua João Cabral, que é a preferencial no caso. O outro carro, que seria o Fiat Uno, que acabamos de mostrar, vinha na rua Piauí e acabou invadindo. Ele teria que parar. Existe a sinalização, mas parece que o homem que dirigia o carro é um português. Ele é de fora, não conhece a sinalização e de repente acabou invadindo e aconteceu essa colisão que acabou capotando por três vezes. O principal medo é que os carros invadam as casas. Essas proteções já foram colocadas pelos moradores. Dona Eva se assustou quando ouviu o barulho e já não consegue mais contabilizar a quantidade de acidentes nesse cruzamento. Aqui é acidente direto. Aqui devia ter um sinal, gente. Não pode acontecer estojinha. Aqui, ó, colocando esse estoco aqui por causa disso. As placas existem indicando o pare, mas ninguém para. Ninguém para, passa com tudo. Vai morrer o gente aí que fica quietinho. Só Deus. É carro capotado, a gente morre. É, hoje para tirar esse rapaz daí, tiraram com muita luta, mas ele não está machucado, ele está lá inteirinho. Graças a Deus, né? A sinalização vertical existe, mas algumas árvores atrapalham a visualização. Já a sinalização horizontal, a que fica no chão, foi apagada pelo tempo. É necessário reparos, mas a comunidade não sabe mais a quem recorrer. Já fizemos a baixocinada, já pedimos solicitação de sinalização para a prefeitura ou para estrangeiros, eu não sei qual órgão público que vai tomar alguma providência. O que há, na verdade, é muito descaso, porque enquanto não morrer alguém, os acidentes são graves. Por sorte, não morreu ninguém, apesar que nós já batizamos até o nome da esquina da morte. E não morreu ninguém ainda. Mas esse tipo de acidente aí é costumeiro. E aqui tem acidente com carro, com moto, com van, com ônibus, com ciclista, com pedestre. O cidadão que bateu esse carro aqui é um português turista andando na cidade, não conhece a cidade. Se tivesse sinalização, com certeza ele teria evitado esse acidente. Mas como não tem, acontece esses fatos.